Poema Anubis, do meu livro Electricidade, publicado em 2009, para as edições Colibri, em Lisboa. Todos os anos, por altura do solstício de inverno, te apresentas, sempre com as mãos para a frente. Pai, estou aqui. Todos os solstícios, mostrando o corpo todo queimado, me lembras. Não vês o que me fizeste? Não reparas como estou? O inverno é no sótão, outras vezes na cave. E pedes. Lambe-me os estigmas, como fazem os lobos uns aos outros. Trata a tua cria. Não vês que ardo, sobretudo à noite, e tu não me acodes? Aguardo a ordem, o que devo ser. Agora que me fizeste, tens de marcar o meu destino. E assim, um candeeiro cheio de velas começa a descer do teto, numa queda lenta, histórica, de muitos séculos. E ouço-me. Mas não vês como é impossível misturar a minha baba com a tua? Pois há sempre os lobos lá fora, que jamais me perdoariam. Eu tornei-me a nubis, o mumificador. O que se apresenta com cabeça de cão. E te conduz à porta, onde te larga. E na verdade é isso, o que de facto esperas, mas em estado puro. A baba dos lobos, o afago dos seus caninos, entre os troncos, sobre a tua neve, entre os seus flocos, onde a mistura deixa marcas, cores, sinais de acontecimentos. Tu queres a baba dos chacais, ainda jovens, a sua força arquejante. Vê a mesa, vê as compressas, as tiras de linho com que esterilizei o saber, em que prestes te envolveria. E como transmuto o meu desejo nesta sublimação, como te afago toda nua de palavras, sob o olhar atento da minha pele verde. Enquanto as lamparinas desinfetam os bisturis, neste silêncio oco de laboratório. Assim te recrio aqui, sótão ou cave, toda nua, filha total, de mãos entregues. E depois te vou largar lá fora, no cume do solstício, nas cristas acoçadas do frio. Enquanto dentro da câmara, uma lágrima de cera começa a cair do teto ao meu encontro, como uma estalactite. É para esse reino que tenho de voltar, virando-te para sempre as costas ensanguentadas, as espáduas, outrora brilhantes, a pele dolorosa, onde agora já só se inscrevem, com bisturis fundos, finos, os hieróglifos da nostalgia.